...representando a academia, Malaika Tim Walter! E o seu adversário do Gódera Sul, representando a academia Coliseu Fight, João Pedro! E o seu feliz se envolve a convidação, basicamente o capítulo de Gódera Sul, representando a academia Coliseu Fight, Banda Sol, representando a academia O primeiro avançador de uma luta de Muay Thai nesse combate será Rodrigo Otisibori. O primeiro avançador de uma luta. 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 . 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 Aplausos 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 Tchau, tchau. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AZUL XXXX CL friendship Tchau. Tchau.